Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um purê de batata doce que fica muito, mas muito bom. Vou aproveitar e vou mandar um beijo para a Márcia Aparecida Sartori. Márcia, um beijo. Vamos lá? Vamos lá? Batata doce, margarina, leite, água e sal. Para fazer esse purê é muito fácil. Nós vamos começar pela batata. Você até pode cozinhar a batata com a casca, às vezes eu faço isso, mas acaba dando um pouquinho mais de trabalho depois. Bom, eu vou fazer assim. Hoje eu vou descascar essa batata para cozinhar. Esse descascador aqui, que vende na loja de R$ 1,99, na loja de R$ 1,00 é ótimo. Toda zona de casa deveria ter. Ele é muito fácil, muito prático. E eu vou descascar toda a batata. Essas partes que tem os furinhos, eu tiro com uma faquinha, olha. Tá vendo? Mas eu tiro tudo, não deixo. Se você deixa esses pretinhos, na hora que você for fazer o seu purê, ele vai aparecer e vai ficar muito ruim. Bom, já descasquei, já limpei uma batata. Vou fazer isso com a outra e já volto. Prontinho. Já descasquei as duas batatas. Ela começa a escurecer muito rápido. Eu vou cortar em fatias. Para poder cozinhar mais rápido. Olha, eu acabei de descascar. Olha como ela já está escurinha. Vai ser rápido, né? Bom, vou colocar numa panela, vou cobrir com água. Vou colocar a água. Vou cobrir as batatas com água. Uma pitadinha de sal. O sal é só para realçar o sabor. E vou levar para o fogo. Quando começar a ferver, eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhando aqui, até ficar bem macia. Aí eu falo para vocês quantos minutos elas ficaram cozinhando. A água começou a ferver, a batata já muda de cor. Ela já fica bem amarelinha. Eu vou abaixar o fogo. Vou tampar a panela e vou deixar aqui cozinhando, até que ela fique macia. Aí sim, eu volto para continuar a receita. Vou dar uma olhadinha para ver se já cozinhou. Ela está cozinhando aqui há uns 20 minutos. Já cozinhou, já está bem macia. Ela ficou aqui cozinhando 20 minutos. Eu já posso desligar o fogo e amassar essas batatas para fazer o purê. As batatas já estão escorridas. Eu vou amassar dentro da panela mesmo. Coloquei um paninho aqui embaixo na pia, para não ralar a pia e nem a panela. E eu vou amassar as batatas. E o legal é amassar quente, porque quente você consegue amassar melhor. Eu tenho esse acessório, então eu posso amassar aqui dentro da panela mesmo. Quem não tiver, pode amassar com o garfo. Mas tem que tirar da panela. Aí pode amassar com o garfo, pode passar no processador, espremedor de batatas. Do jeito que vocês acharem melhor. Vou colocar um pouquinho de margarina. Uma colher de sobremesa. E um pouquinho de leite. Quem não quiser fazer com leite, pode fazer com a água do cozimento da batata. E aí é que vocês escolhem a textura. Se quer mais ou menos mole. Olha as receitas. Fica muito bom. Aí você vai, come um purêzinho desse. Um filézinho de frango grelhado. E vai mantendo o corpíteo. Vamos comer batata doce. Mas não precisa ser só cozida. Faz o purê. Faz uma batata doce no forno. Vai fazendo. Olha só que delícia. Que textura ótima que ficou. Vamos lá. Agora eu vou servir vocês. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. Comentem bastante. Cliquem no sininho para receber as novidades. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.